O que que aconteceu naquela tarde? Eu queria que você, se pudesse, começasse a descrever pra gente, passo a passo, como tudo aconteceu. Então, a gente saiu da casa do PK, a gente foi pro hotel, certo? Mas eu tinha falado pro Kev que eu queria ficar. Esse meu quarto do Gabriel, que é o produtor pessoal dele, já tinha pago. Entendeu? Antes de cada um ir pro seu quarto, já tinha pago. Mas ninguém chegou ainda, nem ir pro quarto, porque a gente ficou em frente ao hotel, certo? Esperando, conversando. Nisso, um amigo nosso falou assim, eu vou ficar aqui na casa de um amigo meu, do Fluminense. Aí eu peguei e falei assim, mas sobe de van, sobe pra São Paulo. Mais fácil, você subir pra São Paulo, já terminou o show, você nem é da equipe, então, mano, o Kev não tem a responsabilidade, entendeu? Entendeu? Tipo, eu sou artista do Kev e tal, é diferente. Nem às vezes, eu me coloco no meu lugar. Então eu peguei e falei assim, sobe e tal, é pra São Paulo. Aí ele falou, não, vou ficar na casa de um amigo. Aí o Kev tinha acabado de ganhar o dinheiro. O Kev é coração muito bom, entendeu? Ele viu aqui, ele falou, eu quero pagar, eu vou pagar e não é pra vocês falarem nada. O Kev é autêntico. Ele falou, tá falado e, entendeu? Sim, sim, não, não. Então ele falou, vou pagar, eu quero pagar. Eu quero pagar o quarto pra ele, que no caso era o menino. E ele falou pro segurança dele. E aí, Jader, pega o dinheiro lá em cima lá e pá. Aí o Jader foi lá buscar o dinheiro. Aí nessa que o Jader voltou com o dinheiro, o Jader voltou com a mulher dele. Nessa que a mulher dele foi falar com ele, não viu o que ela falou, que eu tava um pouco distante. Ele pegou uma garrafa de cerveja, resumindo, né? E tacou no chão. Aí ele começou a falar, pô, tem que ficar me tratando como fiote, pá, mano. Não sei o quê. Não, vou ficar me tratando como fiote não, mano. Não sei o quê. Tô gastando dinheiro com meus amigos. Não sei o quê. Você comprou isso, você comprou aquilo. Não sei o quê, eu não posso gastar isso. Não sei o quê. Tipo, ficou nessa linhagem da preocupação com o que ela tava gastando, entendeu? Com o que ele tava gastando. E ele não queria ser tratado daquele jeito. Ele falou, não quero ser tratado como fiote. Ele foi andando pra calçada. Nisso eu, o Gabriel, o Jader foi atrás dele e eu acho que a mulher dele subiu. Aparece um vídeo, você deve ter visto, um vídeo que uma pessoa grava vocês conversando ali na calçada. E parece que tem uma discussão. O que aconteceu ali? Não, não é discussão, não. É nosso jeito de falar. Quem é nosso, quem segue a gente, a nossa linhagem mesmo do dinheiro, sabe que a gente fala assim, ó. Nosso jeito de falar é o jeito de se expressar. O que que tava acontecendo naquele momento, nessa imagem aí? Então, ele tava falando pra gente que ele tava sendo tratado como fiote, pai pum. Falando, nossa, tô sendo tratado como fiote, eu sou o Kevin. Quando ele fala que ele se irrita ao ser tratado como fiote, ele está dizendo que ela o tratava como um filho. E ela como a mãe dele e não como a noiva ou a esposa dele. Sim, no olhar dela era uma preocupação, mas no olhar dele era, ela tá tratando como filho, entendeu? Ele, não, sou o Kevin, não posso ser tratado assim. Aí ele foi pra calçada. E aí, e ela foi pro quarto dormir? Foi pro quarto dormir. A partir daquele momento... Pagou o quarto lá pros meninos e foi pro quarto dormir. Aí a gente foi pra praia, a gente foi pra calçada pra conversar com o Kevin, que ele tava querendo se posicionar, falando... Não, não posso ser tratado como fiote e tal. Ele falou, não, não posso ser tratado assim. A gente conversou com ele, sentamos na calçada da orla. Depois a gente atravessou a rua pra ir pra praia, porque ele deu ideia pra gente pra praia. Todo mundo teve ideia, porque a gente não pegou uma praia também, entendeu? Então a gente desceu pra praia, pra quê? Pra também esfriar a cabeça, pra ficar lá na praia. Não ia subir mais pra dormir, a gente já tava virado, entendeu? Já tava ali na praia, já era meio dia. É nesse momento que ele grava um outro vídeo, que ele fala isso. Aí ele fala que o pagode é dedicado pra mulher dele. A partir daquele momento, o Kevin estava com vocês e é aí que entra a menina que vocês levam pro quarto. Nisso a gente desceu pra praia, pediu uma cerveja, eu pedi uma cerveja. Aí pediram porção, aí pegaram já uma garrafa, tipo, ou seja, a gente já ia ficar na praia, entendeu? Já era meio dia, não tinha nem como mais dormir nem fazer nada. Já era um dia, começou, vai, um novo dia. Certo. Entendeu? A gente ficou na praia, continuamos. Nisso pedimos tudo que eu acabei de te falar e a menina tava na minha direção. Ou seja, na direção de todo mundo. Eu comentei da menina como todo mundo comentou. Porque era um negócio que tava olhando muito pra gente, entendeu? Não é normal. Como isso? Até comentaram, vai lá, vai lá, vai lá. Mas eu não fui. Eu sou meio tímido, não fui naquele momento, na pressão. Não fui. Aí um amigo nosso foi, voltou, falou assim, peguei o Instagram dela e tal, tal, tal. Falei, pô mano, acho que se eu for lá eu consigo conversar com ela também. Fui, conversei com ela, fiquei conversando, se é da onde, tal, tal, tal. Posso sentar aqui? É a básica mesmo. Sim. Nunca tinha visto ela na minha vida. Vamos lá, vou aproveitar aí essa sua colocação. Porque você deve ter lido na última semana. Sim, com certeza. De que vocês já se conheciam e que você já seguia. Ou ela, você não conhecia. Nunca vi na minha vida essa menina. Nunca vi essa menina na minha vida. Foi ali? Foi ali de primeira instância mesmo. Só fui até ela porque ela estava olhando para a gente mesmo, de biquíni normal, como todo homem solteiro olhasse e gostasse. Você se aproximou dela como uma garota de programa ou com uma moça que estava olhando para você? Uma moça que estava olhando. E você viu que tinha uma chance? Eu não deduzi o que ela era ainda, entendeu? Ok. Então na conversa, a gente vai deduzindo aos poucos, entendeu? Na conversa aos poucos ainda. Porque aí uma pessoa não vai demonstrar que ela é de primeira instância. Depende, né? E como foi essa conversa? Então, a conversa você mora onde? Morumbi. O que você faz da vida e tal, tal, tal? Modelo. Eu canto. Sou músico. Isso e aquilo. Comecei a falar e tal. O que a gente veio para fazer um show? A gente fez um show e tal, tal, tal. Canto com o Kevin. Isso. Até perguntei se ela conhecia o Kevin. Ela falou que conhecia de um amigo em comum, só pela mansão lá que o Kevin treina. Então, foi umas ideias light, entendeu? Foi umas ideias light. Mas meu drink acabou. Que era um copinho. Aí ela estava tomando o drink que o garçom estava pedindo. Que ela estava pedindo para o garçom. Mas meu drink acabou e eu fui fazer outro drink. Eu falei assim, como é que eu vou fazer outro drink? Fui até a mesa, fiz outro drink. Falei, nossa, estou logo nas ideias e tal, tal, tal. Voltei. Essa que eu estou trocando ideia com ela, meu drink acaba de novo. Só resumindo. Voltei, ela meio que me seguiu porque falou que, não sei se ela me seguiu ou meio que falou que o garçom não foi atender ela. Mas quando eu vi, ela já estava atrás da gente. Entendeu? Então o Kevin brincou, pena que eu sou casado. Entendeu? E ela voltou porque eu tirei ela dali para ela não ficar próxima dali daquelas pessoas. Porque eu que estou conversando com ela. Porém, meu drink acabou de novo, eu voltei. Fiz outra dose, eu acho que a dose dela estava demorando. Porque ela estava bebendo caipirinha, estava demorando. Não sei o que aconteceu, que ela apareceu lá também. Aí, nisso, um amigo até conversou com ela e tudo. E o Kevin olhou para ela e falou assim, quer um presentinho? Vou te dar um presentinho, vai. Você gosta de um presentinho? Perguntou. Ela deu risada. Como se gostasse, estava na cara. É, como se gostasse. E ele falou, sobe lá que eu estou subindo já. Aí foi eu e ela na frente. Depois ele subiu com segurança dele. Aí a gente chegou no quarto, eu cheguei primeiro. Cheguei no quarto primeiro, eu e ela. Aí depois o Kevin chegou. Vocês já tinham acertado algum valor ou não? Ficou só nessa conversa de presente? Eu não vi valor. Só presente. O presente já determinou o que ela queria. Que se entendeu o presente, ela deu risada, afirmou. Aí subimos, chegamos no quarto. Eu primeiro, né? E depois o Kevin. Nisso eu vi o Kevin chegando, abri a porta. A segurança dele deixou ele lá na porta e saiu. Aí se o Kevin chegou, a gente já começou a ter relação com a menina. Ele chegou, a menina chegou. E eu cheguei e começamos a ter relação. Após isso, chegou um amigo nosso. Entendeu? O amigo nosso chegou e já falei, ó. Jonathan. Já sai. Desse jeito. Já falei, ó. Já sai. Entendeu? Nisso que ele saiu. Tipo, ele não saiu. Aí ele foi pra cortina. Nisso que ele foi pra cortina. Eu falei, ó. Já tô aqui. Fazendo o que eu tô fazendo com a menina e eu e o Kevin. Deixa ele ali que já já eu mando ele embora. Senão eu vou, imagina, eu vou ficar discutindo com ele pra... Entendeu? Não tem lógico. Eu deixei ele ali. A menina pediu um drink. Chegou um chandon. Uma Dom Perrion. Eu fui abrir a porta. Peguei a Dom Perrion. Falei, nossa. Então, ela já tava ciente que... Pra pedir uma Dom Perrion. Entendeu da hora. Peguei a Dom Perrion. Peguei a Dom Perrion na mão. Brincamos. Tacamos nela. Brincamos lá pelo quarto. Bebemos. Fora isso. Chegou uma mensagem que eu falei pro Kevin. Chegou uma mensagem aqui pra mim. Deu lá e ele perguntou de você. Falei, só toma cuidado. Qualquer coisa essa menina tá comigo. Entendeu? Chegou a mensagem. Mas o Kevin, ele não ligou. Ele não... Continuou fazendo o que ele tava fazendo. Porque o Kevin é autêntico. Entendeu? Tipo, quando ele não quer saber, ele não quer saber. Então, ele continuou fazendo o que ele tava fazendo. Aí, o Jonathan tava atrás da... Da cortina. É, da cortina. E eu peguei e falei assim, já sai. Desse jeito. Aí, ele saiu. Nisso, ele foi pro banheiro. Eu escutei um barulho de chuveiro. Uma porta fechada. Falei, ah, tá no banheiro. Já vou fazer o que eu tenho pra fazer aqui. E já era. E o Kevin continuando ficando com a menina. Entendeu? Todo momento, eu e o Kevin com a menina. Terminei de fazer o que eu fiz com a menina. Sentei na cama. O Kevin pegou ela pelo braço. Pegou e falou assim, ó. Vem aqui que agora eu vou te dar uma amassada. Pegou ela pelo braço e levou ela pra varanda. Amassada é o quê? Que eu vou ficar com você. Só pra você entender. Levou pra varanda. Nessa que ele foi pra varanda, eu fui pro banheiro. Fui pro banheiro. Voltei do banheiro. Quando eu olho pra varanda, tipo... Eu abro a cortina assim, já aconteceu. Só vi um vulto de uma mão. Nessa que eu vi um vulto de uma mão, falei, oxi. Olho pra frente. Era o Kevin caindo lá embaixo. O povo que trabalha no hotel. Ai, que gastura. Eu fiquei indignado. Fiquei sem chão. Fiquei desesperado. Não quis nem saber o motivo. Nem perguntei pra menina. Entendeu? Eu só o quê? Eu queria saber o quê? Que a Bianca tava com o Kevin na sacada.